Música Música Ei, ponha as mãos no ar Ei, ente comigo assim A festa vai começar Ei, espalda saiu Ei, ponha o ar E os mãos no ar Ei, ente comigo assim A festa vai começar Música Música A pista está cheia Na maior direção É agora Um sangue, vai Vem sossegar Acabem a direção Oh, não sei, põe aquela que eu gosto Põe a minha canção Estou pronto? Vá lá, vem sim Ei, espalda saiu Ei, espalda saiu E aí, 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 espalda saiu Põe a minha canção E aí, espalda saiu 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 É, põe as mãos no ar Tanta comigo assim, a festa vai começar Tanta comigo assim, a festa vai começar Tanta comigo assim, a festa vai começar Tanta comigo assim, a festa vai começar